Saudações, caro-lito espiadores da ANCB. Estamos a iniciar com o programa Semanares Desportivos, hoje num padrão diferente. Estamos hoje no Centro Educacional de Sofala, em Marocane, onde iremos conversar com um dos professores que está a massificar, motivar o desporto, a educação física aqui na escola. Já apresentando os convidados, temos nada mais ainda menos que o professor Maulana Abdul Razak. Maulana, senhora se cumprimentar para este debate aqui, interessante. Maulana, iniciando com a nossa conversa mesmo, estamos aqui na escola em que tivemos no dia 1 de junho um evento desportivo, em que tivemos a modalidade de futebol praticada a ser jogada pelos alunos e também pelos professores. Maulana, conta-nos um pouco dessa ideia, desse evento desportivo no dia 1 de junho e como é que é visto o desporto, o futebol, nesse caso, aqui na Vila de Marocane? Saudar aos telespectadores e expressar imensa gratidão pela equipe, pelo convite dado para, assim, deixar o informe acerca da modalidade de futebol praticado cá em Marocane. foi mesmo uma iniciativa tomada pela direção da escola em conjunto com os professores e achamos necessário, ou sentimos essa necessidade de ativar esta modalidade que é o desporto, cujo era uma modalidade que estava praticamente não visível. então era algo que só se tomava, assim, não se levar em muita consideração. Então a direção da escola, assim, juntamente com os professores decidiram em criar esta iniciativa de massificar o desporto cá em Marocane não só a nível da escola, mas sim para a comunidade em geral. este é um objetivo, então, é algo que a direção da escola se planeja para que o futebol não seja só praticado dentro da escola, mas sim para a comunidade fora, em geral, também esteja englobada dentro da mesma prática do futebol. Maulana, sabemos que a modalidade do futebol é praticada muito mais por meninos, homens, vamos dizer assim. Será que a escola também projeta futuramente massificar a modalidade para as meninas também poderem praticar o futebol? Praticamente, assim como eu estava a dizer, através da direção da escola, a direção da escola planeja que dentro da escola tenha uma equipe de futebolistas da escola, isso é de alunos internos da escola, e uma equipa de professores da escola, assim como funcionários da escola, a outra equipa será mesmo essa de equipa feminina de futebol, isso está em plano da escola, é algo que a escola ainda está a projetar, como eu disse, é algo que iniciou mesmo a bocado, então é algo que vai levar um tempo, mas a escola, sim, já está a formar uma equipa de escola permanente, que seja de alunos da escola, que vai sair para competir com outras escolas, assim como a equipa de fora, não estou a dizer, a equipa da comunidade fora da escola. Molana, falamos mesmo do futebol aqui em Marocane, como é que a população aqui em Marocane vê esta modalidade de futebol? Quando há jogos, vamos dizer, jogos entre bairros ou entre escolas, a população tem aparecido em massa ou nem tanto aparecem? Como é que Molana analisa esta situação de futebol aqui em Marocane? No princípio, o futebol aqui no Marocane havia muita aderência, só por causa de... porque parou um tempo, então a aderência acabou perdendo-se. Então, acho eu que a iniciativa da escola, acredito eu que teremos mais aderência. Digo que a população do Marocane é amante do futebol, é amante do futebol, gostam bastante desta prática do futebol. Só para ver o nosso jogo do dia 1 de junho, tivemos pessoas a assistir ao futebol, apesar de não ser uma participação assim massiva, mas as pessoas amam o futebol. Acredito que se a escola se imporre esta prática, esta modalidade, acredito que teremos muitas pessoas a assistir ao futebol. E Molana, já te falou que há essa pretensão em também fazer convites a outras escolas aqui mesmo de Marocane para haver esse intercâmbio, vamos dizer assim, na área do futebol. Acha que ainda este ano é possível acontecer esta ideia? O que falta para que isto aconteça? Eu acredito, acredito sim, que este ano podemos arrancar com esta iniciativa, podemos arrancar mesmo com o futebol, entre a escola, porque a equipa está sendo formada mesmo, já temos uma equipa aqui da escola, já estamos a formar equipa de jovens, cuja gente passa a dar treinos aos jovens, para assim nós podermos convidar outras escolas. Acredito que sim, terá iniciativa, ou então este ano mesmo nós podemos competir com outras escolas. O que falta para a gente alavancar o nosso futebol é mesmo material desportivo. Material desportivo a gente tem que inventar. Então é um problema, vamos dizer, um problema sério que estão a passar nesse momento. Material desportivo. Sim, sim. Material desportivo é um assunto que está a nos sufocar. Então, se a gente tivesse material desportivo, as coisas seriam mais fáceis e nós teríamos mesmo uma equipa bem preparada para assim fazer confronto com as outras escolas. O que a gente realmente quer é que a nossa escola seja conhecida por outras escolas nesta modalidade de esporte. Não só ainda há mais ideia de se criar outras modalidades para a gente competir com outras escolas, para outras escolas conhecerem da escola Centro Educacional de Sofala. Molana, ainda com a nossa conversa, sabemos que a escola, o Centro Educacional de Sofala, tem motivado as crianças no desporto. Falando das crianças, alunos, nesse caso aqui da escola, os alunos têm essa vontade de participar no desporto, fazem educação física. Muitos alunos aparecem em massa. Como é que Molana analisa essa situação dos alunos com a educação física, desporto? Falando dos alunos, é claro que os alunos têm muita vontade de participar, eles estão sempre aptos para esse tipo de modalidade, que é principalmente o desporto. Os alunos estão muito mesmo entusiasmados para participarem no desporto. Nós temos uma escola que temos quase uma média de 400 alunos e dentro desses alunos, muitos querem participar no desporto. Assim como a educação física, também os alunos participam na educação física. Então, é algo que chamou a atenção a secretaria, a direção da escola, eles viram essa iniciativa que os alunos têm. Então, pensaram em ativar essa modalidade de desporto, para esses mesmos alunos que cativaram um pouco esses alunos. E eles também, não só o desporto deles, não só permanecer para eles. Muitas pessoas assistirem a eles. Então, por isso que a direção da escola teve essa iniciativa de preparar uma equipa escolar que vai, assim, desafiar outras escolas. A partir dali, os alunos vão trocar experiências com outras escolas. Então, é muito mais essa parte que a direção da escola está a trabalhar no aspecto da modalidade de desporto, assim como a educação física. Molana, mesmo para fechar a nossa conversa, uma mensagem que quero passar para a comunidade aqui em Marocane, a direção da escola, direções de outras instituições que estão aqui em Marocane, para massificar a modalidade de futebol. E mesmo uma mensagem de apelo, apoio do material, alguma coisa, Molana? Eu gostaria de deixar esta mensagem para os que, assim, vão ver este programa. Convidamos todos que são amantes de futebol, que venham e tenham acompanhamento aos nossos atletas aqui do Centro Educacional de Sofala Marocane, que são os nossos alunos mesmo. Temos uma equipa que está sendo formada. Então, essa equipa não será equipa sem apoio da nossa parte. Isto é, então, eles necessitam bastante do nosso apoio. Assim, chamam também os que são amantes de futebol para, quando forem convidados para um evento de desporto, virem assistir. E para vocês tirarem lição, ou então, para poderem, assim, terem conhecimento do que se faz no Centro Educacional de Sofala. Para a direção da escola, eu expresso gratidão por esta iniciativa, tomada por eles mesmo, de, assim, poderem formar equipa nesta área desportiva. que esta iniciativa não pare. Denham mais força, nós dependemos mais de vós e pedimos apoio e material desportivo, estamos a dizer, bolas. Temos sim bolas, mas... Equipamento e outros materiais, cones. Bolas, equipamento, cones, exatamente, para o preparo dos nossos jogadores, que serão formados mesmo aqui dentro do Centro Educacional de Sofala. Molana Reza, muito obrigado pelo tempo dispensado para esta entrevista. Soubemos que a Molana teve que abdicar de algumas aulas, por que esteja aqui conosco. Por isso, quero agradecer mais uma vez, desejar sucesso, sorte nessa jornada. Soubemos que o desporto não é fácil de ser praticado sem condições. No nosso país há essa dificuldade, há muita vontade, há muito querer, mas a aposta, o financiamento, as condições são difíceis. Muito obrigado, Molana. Há 100 em casa que nos assistem em redes sociais, nas plataformas YouTube, Facebook, nosso muito obrigado. Vão nos visualizando, vão colocando mais likes, porque o programa precisa, queremos crescer, não só a nível, na província, a nível internacional. Muito obrigado e até ao próximo programa. O nosso Instagram é t Forum campo. Amém. 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 Amém.